Fala aí galera, beleza? Acabei de receber o Swallon The Sun Hope, o barão acabou de enviar, chegou agora pra mim aqui Swallon The Sun é uma banda que há pouco tempo atrás, acho que uns 5 anos atrás, ninguém imaginava essa banda lançada no Brasil e hoje nós estamos com quase todos os discos lançados aqui e o mais legal de tudo é que foi esse solo da Sun Hope, foi parceria da Code Art junto com a Urubus Records, Urubus Records do Márcio e o legal é que a maioria dos discos ou foram lançados pela Code Art ou outros pela Urubus, agora eles lançaram em parceria esse daqui então assim, fiquei muito feliz, desejo que essa parceria se estenda pra outros lançamentos quem sabe aí não vem, né? Outro Swallon The Sun pra gente poder tá fechando a coleção esse álbum aqui foi originalmente lançado em 2007, agora foi relançado aqui ele vem com um slipcase conversando com o barão, o barão que fez toda a parte de design desse material então o slipcase, tanto ele como a parte do encarte também ficou bem legal o barão então agora tá atacando na parte de design então, né? muito bom, cara bem legal o material mídia bem bonitona, pretona esse CD aqui tem participação também do Jonas, do Catatone então sim, fiquei muito feliz tô faltando acho que dois discos agora pra fechar a coleção quem sabe aí, né? essa parceria da Code Art com a Urubus, né? não venha trazer os outros dois discos pra gente poder fechar essa coleção torço por vocês, sucesso aí pro barão, pro Márcio essa parceria aí que dê que dê ótimos frutos e que venha ótimos trabalhos juntos parabéns, pessoal ótimo lançamento é... feito aí pra colecionador mesmo material muito bem feito, como sempre então, desejo sucesso nessa parceria obrigado, pessoal valeu, Ibarão na mão, cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.